O presidente Lula, que entrou pessoalmente na articulação política para a aprovação da medida provisória, que reestrutura os ministérios. O presidente Lula, que ligou para o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu nessa manhã com os ministros da ala política do governo, reunião que já estava prevista, mas agora ele está falando com os ministros, está falando agora com Arthur Lira, para conseguir aprovar. E o quanto antes, não é Carol Rosito, porque está acabando o tempo, o prazo para caducar essa medida, para acabar a validade dessa medida, é amanhã. Então é corrida contra o tempo e agora até o Lula entrou nessa jogada, Carol. É isso, Muriel. Reuniões importantes que estão acontecendo desde o início da manhã, lá no Palácio da Alvorada, onde o presidente passou a manhã, e aqui na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, também justamente para ajustar esses detalhes da medida provisória, então que trata sobre a reestruturação dos ministérios. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou alguns líderes partidários para fazer essa última rodada de negociação, de articulação política, principalmente, em cima desse texto. Isso porque, como você disse, o Palácio do Planalto tem pressa para aprovar essa medida provisória, porque se isso não passar na Câmara e no Senado até amanhã, corre o risco, então, de perder a validade, de caducar como a gente quer, e essa derrota o governo não quer nesse momento. Isso porque ele não quer perder a esplanada dos ministérios que foi estruturada desde o início do ano com aquelas 37 pastas. O governo, se essa medida não passar, pode perder ministérios importantes, como, por exemplo, povos originários da ministra Sônia Guajajara, que inclusive está no centro dessa discussão nesse momento, também tem aí Simone Tebet do Planejamento, também tem o Ministério da Cultura de Margarete Menezes. Esse relatório que trouxe essa mudança em relação à medida que foi enviada pelo governo foi aprovado na semana passada, na comissão mista do deputado Isnaldo Bulhões. Ele fez essas modificações que foram bastante criticadas, principalmente ali por governistas, partidos de esquerda, que criticaram, falando que tiraram atribuições, que o texto tirou atribuições importantes do Ministério do Meio Ambiente, povos originários também, em relação à questão da demarcação das terras indígenas. O Lula até precisou entrar, mais uma vez, em campo também para tentar minimizar essa questão, paziguar a situação envolvendo as duas ministras, mostrando que o governo segue com a prioridade do meio ambiente e também terras indígenas. De qualquer maneira, inicialmente, se o governo tinha aquela intenção de tentar negociar, articular para tentar reverter essas mudanças, agora o Palácio do Planalto já percebeu que não vai conseguir alterar os pontos que foram modificados na comissão mista, por isso a estratégia agora é deixar passar o texto da forma como foi aprovado. Nas palavras até do líder que a gente ouviu ontem, líder do governo na Câmara, José Guimarães, ele fala, não é o texto ideal, mas a gente precisa garantir a aprovação para não desfazer a estrutura que foi feita, então, dos 37 ministérios, que é a prioridade. A gente está acompanhando o resultado dessa reunião, que isso vai ditar, com certeza, o que vai acontecer mais tarde lá no plenário da Câmara, Muriel. E aí